Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, com a gente tudo bem? Hoje é uma quinta-feira, dia 18 de janeiro de... 2018. 18 de janeiro de 2018. E tá muito calor, gente, se não tem noção. Hoje aqui no Rio fez um sol pra cada um, acho que dois sóis, três sóis pra cada pessoa, porque tá bravo. Mas eu gosto de calor, tá, gente? Mas assim, pra você ir na rua é complicado. E eu fui na rua, antes do almoço, bem perto da hora do almoço, na verdade. Eu almocei super tarde hoje, eu saí de casa era mais de meio-dia. Meu cabelo tá molhado, gente, que é fim de tarde. São mais de cinco horas agora da tarde, eu tomei um banhozinho, me refresquei, o cabelo tá molhado ainda. Tá, eu lavei com shampoo bomba, que eu tô usando direto, tá? Aquele shampoo bomba que eu mostrei pra vocês. Acabamos de tomar banho. Às vezes, só que eu dou uma alternada com o outro, mas tô usando direto aquele shampoo bomba. É, que o cabelo da mamãe é lindo. Obrigada, minha. Olha quem fala, cabelo lindo desses. Bom, gente, eu saí pra comprar umas coisinhas. É coisa pouca, é coisa simples, tá? Porque há muito tempo até que eu não faço vídeo de comprinha aqui no canal, porque eu tô nesse, é em condições mesmo de fazer. É. Então, eu ganhei um dinheirinho de uma pessoa muito especial. É. Uma lembrança. É coisa pouca, tá, gente? Foi 50 reais, mas é coisa que pra mim é muito, tá? Porque eu com pouco faço muito, quem me conhece sabe. Então, eu fui na rua e fui comprar algumas coisinhas das quais eu queria muito. É. E tava precisando. Eu vou mostrar pra vocês, gente, é tudo muito simples. Eu ainda pensei, faço ou não faço esse vídeo, mas toda vez que eu compro alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Até como dica, né, gente? É tudo bem simples. Bom, eu fui em dois lugares. Um deles, não vem nada escrito na bolsinha, tá? Mas é um bazar, chamado Bazar Olijó, aqui na Taquara, perto da minha casa. E eu comprei, eu também fui na Guanabara, tá? É. Eu comprei no bazar. Sim. Duas coisas, quer dizer, três, né? Eu comprei essa linha Cleia Mil, tá? Da Círculo. É, roxinha. Que, pra quem não sabe, eu faço crochê. Tem muito tempo que eu não faço e eu quero voltar essa minha atividade, tá? Que eu gosto bastante. E eu quero fazer uma blusinha pra mim, outra pra minha filha. É, um crópede. E quero fazer, quero voltar a fazer roupinhas, quero voltar a fazer crochê. E ela que escolheu a cor da linha, tá, gente? Roxinha. Essa cor aqui é a cor... Roxinha. 6313. Da Cleia Mil, ó. Gente, achei muito bonita essa corzinha. Ele é um fio de algodão que tem cores firmes e tem mil metros. É, mil metros. Então, assim, dá pra fazer aí brincando. Duas blusas aí, uma pra mim, outra pra ela. Brincando dá pra fazer, tá? E comprei também duas coisinhas que ela me pediu, ó. Vai mostrar o que que é. Ai, gente, peraí. Pode abrir, não, senão vai cair tudo. Tá. Eu comprei paipê, gente. Ela queria paipê. Aí eu comprei dois saquinhos, gente. Foi R$2,50. Ela quer colocar no vidrinho. Fica brincando, né, gente? Acho que é brilho. Ó. Paipê. Adorei, gente. Isso eu comprei na... Muito legal. No bazar Olijó. É. Olijó. E agora no Guanabara Supermercado. Está aqui no Rio. É. Também no bairro onde eu moro. É. Eu entrei lá e comprei algumas coisinhas também. Poucas, mas, gente, excelentes. Eu comprei esse algodão, tá? De 50 gramas. É. Farol, o nome dessa marca. Eu nunca tinha visto, mas algodão, gente, é tudo algodão, né? Esse aqui, ó. E eu estava precisando para fazer a unha. Enfim, para tudo, né, gente? Algo de algodão numa casa é útil. Então, eu fui lá e comprei. Para colocar na minha latinha de algodão, que eu tenho uma latinha. Comprei esse N pelúcia médio, porque eu só encontro lá esse pelúcia médio. Eu estou amando. Ontem mesmo eu passei ele, ó, na raiz. É. Fica o cabelo bem pretinho. Ele alisa bem. E deixa o meu cabelo bem pretinho mesmo. E deixa a pessoa muito bonita. Obrigada, filho. Eu não tenho usado tinta, tá, com ele. Não tenho precisado usar tinta. Está cobrindo até aqui a lateral meus cabelos brancos. Eu estou amando. De todos os ENEs que eu já usei, foi o que melhor se deu para mim em matéria de cabelos brancos, tá? Olha o meu cabelo, gente. Paguei R$5,99 nesse ENE, no Guanabara, tá? Eu só encontro lá o pelúcia médio. Comprei esses dois sabonetes, gente. Albany Homem. Refrescância destringente de manuementol e controle de odor, tá? Foi R$1,00 cada um, gente. R$1,00. O cheiro é muito gostoso. Eu adoro esse álbum masculino, tá? O banheiro fica todo perfumado. Eu sinto realmente esses benefícios que falo aqui, tá? Eu sinto o corpo bem limpo mesmo quando eu tomo banho com eles, tá? Vale a pena, gente, experimentar. Porque as fragrâncias masculinas são maravilhosas. Eu gosto bastante desses sabonetes. E também tem... Também tem um clássico aqui, gente, que é a minha cesta básica, que eu não fico sem. Há muito tempo que eu tava sem, há um tempinho. E tava me fazendo a maior falta, né, gente? Que é o leite de rosas. Eu limpo a minha pele com leite de rosas antes de dormir. Deixa o cheiro muito bom no banheiro. Passo com algodãozinho, tá? Na minha pele. O algodão sai bem pretinho, né, gente? É uma limpeza facial muito boa, maravilhosa. Eu amo esse cheirinho do leite de rosa. Eu comprei esse grande, tá? De 170ml, ó. Foi R$5,99. Ele é desde 1929, né, gente? É um produto super consagrado. Aí tá lacrado, filha. Quando eu abrir, você vai sentir. Ele é super consagrado, né, gente? Aqui no Brasil. E eu amo esse produto. E também, gente, tem um kit. E por último, não menos importante. É um kit. O maior produto de todo. É um kit de shampoo da Palmolive. Palmolive. Cuidado absoluto. Ele vem nessa caixinha. Vem dois shampoos e um condicionador. Olha, gente, que lindo. Eu estava louca atrás desse shampoo. Não encontrava nem ele sozinho. Também estava louca. E encontrei logo essa promoção, gente. Eu fiquei louca. Que é um brilhete. Cláudia, Cláudia Guido. Beijo, Cláudia. E a Sônia. A Sônia Silva também comprou. Acho que a Nena também comprou. Nena Franceschini. Lá do X-Tudão. Beijo pra vocês, queridas. Compraram. E eu não estava encontrando. Então, eu cheguei lá no Guanabara hoje. E ele estava rindo pra mim, gente. Faz ideia disso. Eu amo essa marca Palmolive, tá? E geralmente, eu só encontro shampoo. Nem o condicionador, eu acho. E eu, aqui em casa, não uso muito condicionador. Então, esse kit aqui está ótimo. E o preço, gente. Vocês pasmem. Dois shampoos e um condicionador. Paguei R$13,99. Pasmem. Tá? Amei. Eu amo o supermercado de Guanabara. Por causa dessas promoções. Eu já tinha visto esse kit nos nós americanos. Quase R$30,00. R$29,90. E não tinha desse tipo que eu queria. Tá? Que ele é de cacau. Manteiga de cacau. Tá, gente? Cabelo cedoso e revitalizado desde o primeiro uso. Cuidado absoluto, sem sal. Quando eu for usar, gente. Eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Eu gostaria de novo, sim. Mas, a princípio... Não é acabado, filha. É comprinha. A princípio, eu vou guardar ele. Porque eu ainda tenho alguns shampoos lá no banheiro e tal. Eu estou usando shampoo bomba. Eu tenho outros shampoos ainda cheios. Inclusive, tem um Palmolive neutro lá no meu banheiro. E tem um seda que eu fiz a resenha pra vocês aqui. Então, geralmente, eu deixo três shampoos no meu banheiro. Diferente. E esse aqui, eu vou guardar. Tá? Atrás da caixinha, eu vi escrito isso aqui, ó. Palmolive neutro. Ó. Cuidado absoluto. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Olha, gente. Como é que é? Esse é o shampoo, ó. Olha, filha. E esse aqui é o condicionador. Dessa linha aqui, ó. Tem um. Manteiga de cacau. Olha, gente. Ó, e tem dois shampoos, ó. Quer dizer, é super em conta esse kit, né? Bom, gente. Então, foi isso. As minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. É tudo muito simples, né? Se vocês gostaram, não esquece de dar um like. Não esquece de dar um likezinho aí pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Clique no sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo legal nosso. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.